Cada vez mais comum casais se separando porque a química sexual acabou ou acabamos virando amigos. Mas eu tenho uma outra resposta pra isso. Manter a chama acesa dá trabalho. Simples assim. O cara começa a ir no banheiro com a porta aberta, para de fazer exercício. A mulher começa a não se depilar regularmente. E quando menos se percebe, o sexo começa a ficar morno. E depois de um tempo, viramos amigos. O problema que eu vejo muitos casais se deparando é Tá bem, mas por que meu tesão acaba? E isso é normal? Olha, vou te falar que pode ser sim. O tesão acaba, mas acaba quando há monotonia no relacionamento. Acontece quando não há novidades, quando não se quebra a rotina. E quando não há fantasias, tanto suas como delas e de vocês. E é isso que vim aqui abordar hoje. A importância das fantasias da manutenção da vida sexual do casal. E vim dizer como você, homem, pode mudar esse jogo e reacender a sua chama e a da sua parceira. A primeira coisa que você deve fazer é largar a pornografia urgente. Ela acaba com seus níveis de desejo. E te dá uma fantasia pronta. E tudo que é pronto é entregue de maneira fácil. Não é internalizada. Por mais que você assista a fantasias nos sites adultos, não desenvolverá a sua. Pra criar suas fantasias, é necessário imaginar e criar no cérebro. Como você pode fazer? Leia contos eróticos. Romance erótico. E já te dou uma dica de antemão. Leia contos onde o título não é necessariamente tão interessante. Você pode descobrir algo novo. Muitos homens acabam desenvolvendo fantasias com enfermeiras ou professoras. Ou qualquer outra coisa assim. E não é só isso. Ao ler contos, você não desenvolve a fantasia estereotipada como essas. E sim com mais detalhes e nuances. Com intenções, pensamentos escondidos e taras que ela mesma possa ter. Por isso que batemos tanto em nosso treinamento pra você se erotizar lendo contos eróticos. E usar a imaginação. Quanto mais contexto, mais recurso você vai ter pra se manter excitado pela sua esposa. Com um casamento ativo sexualmente. Agora, tem uma outra coisa que pode ser muito mais legal ainda. Compartilhar as suas fantasias com ela. E saber o que deixa ela curiosa pra experimentar. Lembro que te disse agora há pouco sobre imaginar diferentes versões dela. Agora imagina você descobrindo fantasias que ela tem que você nem imaginava. Quanto excitante pode ser isso? Outra coisa bacana é poder contar as suas fantasias e ter elas realizadas. Já pensou nisso? Se sua mulher te ama e quer apimentar a relação. E acredite, quase todas querem. Só tem medo ou vergonha de falar. Vai topar. E é isso aí. O mundo é seu. Peça pra ela usar lingerie sexy. Ou melhor, pra ela. Experimente algemas, velas. Tudo que a imaginação mandar. Mas tem um porém. Muito importante. Ao ouvir as fantasias dela, nada de neuras, ok? Não fique naquela nóia do tipo. Será que ela tem fantasiado com outros? Isso só vai te atrapalhar. Aproveite a intimidade. E o fato dela te amar o suficiente pra abrir essa gaveta secreta da sua personalidade. E abrace. Quanto mais fantasias vocês brincarem, realizarem um do outro, mais frequente será o sexo. E aí, mais conexão vocês vão ter. E é assim, meu amigo, que as fantasias podem sim melhorar muito o seu relacionamento.